Bom dia, good night. Nós amanhã vamos encontrar o nosso rival, o nosso adversário mais forte deste grupo. É uma equipa com um percurso muito forte no campeonato francês. Este ano, como o ano passado acabou em quarto lugar, este ano também já está em quarto. É a segunda equipa com mais golos marcados no campeonato francês, atrás do Paris Saint-Germain. É uma equipa com muitos argumentos e com muita experiência nestas competições. E tenho a certeza que amanhã vamos encontrar o adversário. Um adversário forte e um adversário que nos vai pôr à prova todas as nossas condições e as nossas qualidades. Mas acreditamos que temos essa mesma qualidade para sermos daqui vencedores e podemos ser o primeiro do líder que é importante. O primeiro do grupo que é importante. Bom dia, vamos lá. Emanıyorum que hoje em que o maço kazanou gruptan lider olarak çıkacak kalitemiz var. Bu gruptan lider çıkmak çok önemli. Ahmet Bey. Ahmet Selim Kulağı Spor. Son 5 maçını kazanan 2 takımdan bahsediyoruz. UEFA tarafından da haftanın maçı ilan edildi. Fenerbahçe ile ilgili hep aslında hocanın açıklamalarında yerimizi bilmeliyiz. Tedbirli açıklamalar görüyorduk. Bugün tam bir finale çıkacağız. Fenerbahçe bu noktaya ulaştı. Tam olarak istediği noktaya ulaştı mı? Sevi olarak. Bu noktaya ulaştı. Bu noktaya ulaştı. O nível que você queria? Não, não vai ser o meu final. Vai qualificar o primeiro ou o segundo. O grande objetivo do Fenerbahçe foi ser apurado. e agora vamos tentar ser um dos primeiros porque isso teoricamente pode-nos garantir teoricamente pode-nos garantir um adversário não tão forte ou seja, se tu ficares em segundo vais jogar com os adversários que vêm da Champions se ficares em primeiro isso já não acontece financeiramente se é igual que ficares em segundo ou em primeiro do grupo mas mais isso só esse motivo não vejo que seja uma final para mim uma final é se o FNB chegasse à final da Liga isso para mim é uma final este jogo de amanhã só vai garantir o primeiro ou o segundo é a final da Liga Yarınki maç aslında tam olarak bir final değil. Sadece grupta kimin birinci, kimin ikinci sırada bitireceğini gösterecek maçın sonucu. Bizim asıl hedefimiz gruptan çıkabilmekti ki bu hedefimizi de gerçekleştirdik. Dolayısıyla final maç olarak bakmıyoruz. Tabii ki grubu birinci sırada bitirmek istiyoruz. Çünkü birinci olduğunuz zaman güçlü rakiplerle eşleşme ihtimaliniz azalıyor. Daha az güçlü diyebileceğimiz takımlarla eşleşmeniz garanti oluyor. Çünkü ikinci olursanız şampiyonlar liginden gelen takımlarla eşleşiyorsunuz. Birinci olursanız bu durum geçerli olmuyor. Tabii ki finansal olarak da farklar var birinci ve ikinci bitirmeniz açısından. Ben gerçek final maçlarına final gözüyle bakarım. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde final maç oynarsa ona final gözüyle bakarım. Ama bu maçı bir final maçı gibi görmüyoruz. Belirtmiş olduğum gibi grupta kimin birinci, kimin ikinci olduğunu belirleyecek. Ünal Bey. Ünal Canbay Bey, Beynsports. Başarılar yarınki maçta. Bu sabah REN Teknik Direktörü sıra dışı bir atmosferde oynayacağız diye bir açıklama yaptı Fenerbahçe maçını. Benzer bir performans sergiliyor. 12 maçtır kaybetmiyor. Nasıl bir oyun sistemiyle, nasıl bir anlayışla sahada olacak? Fenerbahçe yarın sahada. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 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 por jogar correntes, por jogar com o baixa a sair, seja com o aniversário que for. Nós temos uma ideia de pensamento de jogo e jogamos sempre com essa mesma ideia seja aonde aonde for e amanhã vai ser a mesma coisa. Sim, realmente aqui uma atmosfera está jogando em cada maçada ama onların stadindeki atmosfer de çok güzeldi. Biz, rakibimiz kim olursa olsun sahaya hep aynı düşünceyle çıkıyoruz. Rakibimiz Ren de olsa, Paşakşehir de olsa yapmak istediklerimiz aynı. Bizim bir fikrimiz var ve maçı nerede oynarsak oynayalım, aynı fikirleri sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Yarın da bu şekilde olacak. Gürkan Bey. NTV Gürkan Ak, öncelikle başarılar diliyorum Ren karşısında. Eksiklerin, sakat oyuncuların durumu da çok merak ediliyor. Joshua King takımla çalışmalara başladı. Yarın oynayabilecek durumda mı? Luan Pérez, İsmail Yüksek ve Mert Akan Yandaş yeğil de Bilge Alabilirsek mutlu. Boa sorte para o jogo de amanhã. Eu queria te fazer uma pergunta sobre os jogos lesionados. Jogadores. Jogadores lesionados. O King, acho que voltou e começou a treinar com a equipa. E İsmail, Luan e Mert, como esta a situação deles? Obrigado. Para nos desejar sorte para o jogo de amanhã. Os jogadores lesionados, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Merti e Juan Pérez são dois jogadores que têm lesões mais graves que o Joshua King. Joshua King está praticamente, está clinicamente curado. os outros dois jogadores têm lesões mais difíceis. E portanto, estão fora deste momento do contexto dos próximos jogos. E aí Íy şanslar, dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Sakat oyuncular hakkında konuşacak en doğru kişi aslında ben değilim departman olarak. Ama şunu söyleyebilirim. Mert ve Luan Pérez'in sakatlıkları, King'in sakatlığına kıyasla daha ciddi sakatlıklar. King, Joshua King clinic olarak iyileşti şu anda. Ama diğer iki oyuncunun sakatlığı daha zor diyebileceğimiz sakatlıklar. O yüzden önümüzdeki maçlarda bizimle olamayacaklar. Irfan Bey, sizin bir sorunuz var mı? O que é? Fenerbahçe TV, Irfan Cancari. Hocamos tem uma pergunta, você acha que vai voltar a rotação? Alemanha, você vai fazer a rotação TV? E a Turquia? Quer saber se ele vai jogar ou não? Foi uma ideia. Foi uma ideia, isto demonstra a abertura que os meus jogadores têm comigo e a vontade que têm comigo. Nada disto foi combinado entre os dois. Mas ele sabe, porque os treinos dão indicações do que é que vai acontecer amanhã. Portanto, ele sabe tudo o que eu estou a dizer. A pergunta que ele me fez, ele sabe o que é que aconteceu nos treinos e, portanto, ele sabe que vai haver rotatividade. O que é que eu estou falando? É uma ideia de que eu estou a falar, O que é a gente tem que ter planejamento, não é uma ideia. Mas ele sabe, porque ele sabe que ele está em relação. Ele sabe que ele está em relação. Ele sabe que ele está em relação ao dia. Ele sabe que ele vai virar. Então, essa temporada você é treinador com a taxa mais alta de jogos ganhados em casa na Liga Europa, 83%. Você é treinador com a taxa mais alta de vitórias em casa na Liga Europa essa temporada. Então, o que você queria dizer sobre essa estetística e uma motivação diferente de jogar em casa para você? Bom, as estetísticas são importantes quando elas são factuais, não é? Quando as coisas acontecem, como é o caso das vitórias, não sabia essa estatística, mas é verdade que nós, dentro do nosso estádio, os nossos fãs, os nossos adeptos, são o nosso décimo segundo jogador e eles transportam um clima muito forte emocionalmente para os jogadores, como que faz com que os jogadores se sentem cada vez mais confiantes, mais fortes e esse fator é um fator que nós queremos continuar a ter esse privilégio de sermos uma equipe muito forte em casa porque temos um acompanhamento por trás de nós que nós queremos continuar a ter esse privilégio de sermos fãs. porque nós temos um papel muito poderoso e mais fortes de sermos fãs. E uma pergunta se torna mais forte, ou não é sim? Ainda hmm, até amanhã. Tchau, tchau.